Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui curtinho pra mostrar algumas regulagens do som que eu tive um cliente agora que comentou que o som tava um pouco baixo e tal e aí aqui eu vou mostrar pra vocês o que que acontece eu vou ter uma música aqui no pendrive do meu filho ó, pode ver que tá no 10, certo? não tá saindo som nenhum quando você vem aqui ó, tem as definições de som que você escolhe, consegue controlar bass, agudo, grave, médio consegue fazer pra qual lado que vai sair e tal certo? esse é o básico tem essa daqui, configuração de som tem a configuração de volume o volume na verdade, ó pode ver que aqui são volumes de chamada e tudo mais esse daqui, teoricamente, é o mesmo daqui, ó, pode ver que aqui vai tá 17 agora 18, vou botar no 10 e ele vai baixando lá em cima também, tá vendo? então, agora, uma coisa que a gente tem que ver pô, não tá saindo som, tá muito ruim você vem aqui nas configurações você vai vir em configuração de fábrica beide, 4 brown rim wish oito, 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 oito oito, oito, ok já tá até aqui, ó deixa eu voltar aqui pra pra ir pros principais você vai vir aqui, ó ó, pódio college, ó power amplificador pode ver que tá no 21%, se eu for aumentando aqui, ó vocês vão ver que, lembrando que tá no volume 10, ó, vou manter no volume 10 cadê? 10 Agora eu vou aumentar aqui, ó. Esse tem que apertar mesmo, tá, galera? Ó. Então aqui tá no máximo.